Pagueloso Pagueloso Não Realize Pagueloso Paguelo Pagueloso Perfeito 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 Paguelo Perfeito Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Seu último a ver Yahweh Eu não entendi Yahweh Yahweh Um mês e um tempo Eu não entendi Yahweh 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 Sorte inocente, cotonheira Diz na testona Yahweh Não sabe Yahweh Yahweh Seu último a doer Paz e faremos Pemina Não tem vontade Yahweh 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 Cadê? Cadê, roque? Não pegue o motivo Cadê? Cadê? A pessoa queira pra dizer Que isso vai acontecer Jacin seja seis o nove La�든 2021 switch A pessoa não entendi E até agora Deixa eu ver Agora O que é? Vou me ver Quê? Vou me ver Vou me ver Não tem E? Não tem Não tem Não tem Qualquer Essa pessoa não entende O que é que é a glados, essa é a bíblia, ah, ah, do que você. Pagamontica, adoré, não, tá, sve. Aleluia! Me papuque, papuque, Yahweh. Não dá pra falar com você Não dá pra falar com você Não dá pra falar com você Ele vai me dizer Yahweh, Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh Médite, como não tem Welem, Yahweh, Yahweh Do Senhor, Jesus T 있어 mais de Deus Eu amo é Deus Eu amo é Deus Eu amo é Deus Eu amo é Deus E aí Amém 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 Aleluia! Viva lua! Viva lua! Jesus mereceu! Viva lua! Para minha glória, eu mesmo se mereceu! Viva lua! 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 Bye! Yeah! 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 Onde está bendita? Onde está com o frio? Máximo diavel Amém Máximo diavel Amém 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 Amém. 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 O que é isso? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Say it all Oh Yeah Oh Oh Say it all Oh Say it all Oh Oh Papa Papa I'm sure I'm sure I'm sure I'm sure I'm sure Come on somebody help me say Me lesui moe na moe bus moe Ti u me si A Tu sa mou ye Go indemnocapio God nucapio gendamon capio Upo Po 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 Ven paga la Vân paga la Say Say, Say, Oh, 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 oh Yeah, Say, Say, Oh, oh, oh Say, Oh, 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 oh E o seu bonde é Piu, piu, piu E o seu, 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 piu Piuo E você Piuo E você Piuo 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 Se assim não lheve Se assim não lheve Se assim não lheve Piu Se assim não lheve Piu Quinta para a hora, quinta para a hora Se assim não lheve Piu 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 Sua lessa Amor Liga, liga, assemble Liga Adore-te-me Seiyour Redore-te-me Adore-te-me Sua lessa Me adora-te-me Me adora-te-me Me adora-te-me Amor Me adora-te-me Seiyour Laisse-le-moi Toute adora-te-me Toute adora-te-me En adora-te-me En adora-te-me En adora-te-me Tudo adora-te-me En adora-te-me Não, 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 não. Diga isso, diz isso. Diga isso, diz isso. Diga isso. Diga isso. Diga isso. Diga isso. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém 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 Amém. 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 Aleluia. A Combien de monde a été béni pour chier l'aléluia. Jodhia L'église chrétiena, sous o devido do capaissier, Célèbre Ses cinco anos D'existência Le chifre set C'est le chifre de la graça E sois ressa, c'est une soirée de graça C'est une célébration de graça E en vérité L'église chrétiena, c'est le chifre de la graça De Dieu Kél dépose Nan l'homme E dans des hommes particuliers Franchement Nous dit moun sayo, c'est moun extra-or-di-ne Puisque Bon Dieu qui fait la graça C'est un Dieu extra-or-di-ne L'église chrétiena, il fait des hommes, des femmes extra-or-di-ne Car pluriel n'entend ça M'évitons, mettons la plus bravo pour l'éternel qui est extra-or-di-ne Mettons quoi bravo pour l'éternel L'église chrétien, mettons quoi bravo pour l'éternel Il est le Dieu souverain Le Dieu fidèle Son nom est merveilleux Son nom est incomparable Il est le Dieu tout-puissant Son nom est El Shaddai Alléluia Il a fait Il a mis Des tons extra-or-di-ne Dans la Bible Franchement Pendant sa vie tu as chanté Je me sentis T'en cours apôtre Pierre Jean Sur la montagne de la transfiguration Et là sur la montagne de la transfiguration Messieurs vous as contemplé la gloire de Dieu Et tes partis Franchement Là on a adoration Ça a eu qui conduit tout près S'yel la M'en dit tout près pour vous Mais pour moi M'en sentis M'en dégât Enrive Et m'en sentis M'en kote Ak Jésus Kri M'en sentis Pi prè Bon Dieu Passez Les anges Et puis là Adoré Bon Dieu En esprit Et en vérité Parce que Dans ce temps Bon Dieu Susite Des femmes Qu'il adore En Haïti En esprit Et en vérité Mettons l'autre gros bravo pour l'éternel On l'autre gros bravo pour l'éternel Il a suscité des hommes et des femmes Remplis de cette esprit Remplis d'options Qu'il adore en esprit L'éternel L'éternel La grandeur de dieu est insondable Et en ce mois de décembre Et en ce mois de décembre 2021 Dieu nous a révélé L'éternel L'éternel C'est-à-dire C'est-à-dire dans le temps C'est-à-dire dans le champ de bataille C'est-à-dire dans le champ de bataille Constamment En bataille Mais Dieu Nous a pas laissé Sans secours Vous ne devez pas J'aime quitter nous Sans secours C'est-à-dire dans le côté Une seconde de grâce Seconde après Seconde C'est grâce Minute après Minute C'est grâce Toute vie nous Toute existence de l'église là C'est grâce D'ailleurs Même pour l'église là Empruntée Même pour l'église là Fondée ici là C'est grâce L'éternel Alprunt Pasteur Makorel Avec toute famille C'est comme si Je me disais L'église 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 Vite fondée L'église Sousse de vie Et j'entends De non C'est l'éternel Qui révèle L'église Sousse de vie Na grâce Bon Dieu Fait nous Chaque monde Dans l'église Sousse de vie Chaque monde Dans l'église La mêne Sousse de vie Chaque monde Dans l'église Sousse de vie Chaque monde Dans l'église Sousse de vie Et ça C'est la grâce De l'éternel Nous pas Pour consolider La foi C'est la grâce Déjà La mêne La mêne Jean-Philippe La mêne La mêne La mêne Mais l'église Sousse de vie La mêne 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 que tem problemas diferentes. Toda a igreja é netamente afetada. É isso que faz a gente diferente de várias outras igrejas. E Jean Chanté disse, guarde-me lá, toujours, guarde-me lá, toujours. Você conhece isso? Se não é uma graça de Deus, não vamos lá. E não vamos lá. Não vamos lá. Não vamos lá. O céu é o coroão. Você acha que toda a igreja está fechando em nós? Nós vamos lá. Por exemplo, a igreja é o gás. A igreja não tem mais gás. Bom dia servi com a mme El-Si, ela ajuda. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Cada dia nós vamos lá. Cada dia nós vamos lá. A mme El-Si vai lá. Ela vai lá. Isso é o gás. Se eu me perguntar, como é que você vai lá? É 0 centímetro. É o gás bem-aim? O que você vai lá? Para adorar, são 2 milhões de dólares. É verdade, pastor. Nós vamos lá. 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 Eu vou lá. Nós Vamos lá. mas não de malheur. Nós conhecemos que os inimigos estão atrapados e, principalmente, os inimigos sempre querem atar na frente. Porque quando Jesus está no jardim de setembro, os inimigos estão atrapados e dizem que eu estou atrapado na frente. E aí, todos os outros os inimigos estão atrapados. É isso que faz sempre os projectores sob a cabeça. Eles viram a frappado na cabeça. E o anjo de essa igreja, talvez a igreja, é Jesus Cristo, mas a igreja local, a eternidade, prend o pastor Macorel e colocou aqui, com a madame. com a pedido, para que vocês possam trabalhar para o avançamento do reino de Deus. Para retirar os inimigos de Satan, para que vocês possam atrapados. Para retirar os inimigos para que vocês possam atrapados. Satan para que vocês possam atrapados. E depois, eles estão atrapados. Outro para que vocês possam atrapados. É isso que vocês possam atrapados. Nós temos que nos ensinar. nós precisamos para que nós possam atrapados. Para a família Fidelis E nós convidamos Pastor Macorel Com a Madame, com a Messia Vem joiná-nos aqui Para nos prestar E você pode dar um bom dia Quando você vai levar a camada E você vai levar a camada E você vai levar a minha graça especial Você vai dar um bom dia Você vai dar um bom dia Você vai dar um bom dia E você vai dar um eterno des armados Para camada com você no combate Porque sem Deus Nós não temos nada Não é nem por a força Nem por a força Mas por meu Espí Diz o Senhor eterno Nós vamos fazer um bom dia E nós vamos fazer um bom dia Nós vamos fazer uma prião O Deus é muito alto O Deus é muito poder E nós vamos fazer Nós vamos fazer um bom dia Que nós vamos fazer um bom dia Vem joiná-nos aqui Pastor Samson, chére Pastor David Vem joiná-nos É de David Vem joiná-nos aqui Nós vamos fazer um bom dia Pastor Ké Vem joiná-nos Nós vamos fazer um bom dia Fenelius E a igreis Onde é como bom dia Vamos fazer um bom dia Catuí Não tem porque Aleluia Meteu no mito Pastor Wilson Pastor Philip Jambelian Vim jean nou isi Meteu no milio Pou l'éternel metteu no bouclier de feu Pou l'éternel no bouclier L'éternel é no tre bouclier E se pou l'couvrio Aleluia Aleluia Degajou, leve kape L'on jeme ou souyo Pou mande bon dieu grasse special Nap mande pasteur Yvon Belia L'on jeme ou souyo L'on jeme ou souyo Mou yo pas soutivou nou bouclier de feu Pou 5 ans Sa oude Ansem avec Ami Pastor Benelis Pou l'éternel Pou l'éternel no bouclier de feu 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 Pou l'éternel no bouclier de� A gente que persévera até a fim, é a gente que vai para o sauver, é isso a palavra de Mateus 24, Senhor. Nós temos um suplê. Nós temos cinco minutos. Nós temos uma flecha que vai para a família, Senhor. Nós temos uma flecha que vai para bloquear a flecha. Obrigado, Senhor, pelo sang expiado de Jesus Cristo, que vai para a família. Nós temos que cobrir esse Espírito Santo na família. Nós temos que sermos como visionários na igreja, Senhor. Nós temos que sermos bem, não se decouragir, Senhor. Às vezes, os pagos finis, são signos para o Senhor. Então, eles pensam que a graça é suficiente. As famílias estão de longe nos olhos. Ou mesmo esse Espírito de consolador, que vai sermos consola, Senhor. Obrigado por ter a família. Obrigado por ter autoridade sobre toda a vida racial, sobre todo o mundo. For o mundo dizemos as famílias. É só olhar para tudo e cuidado em buscasία. Plus não existe com a vida ou a paz que você vai reduzir. Não, não, não. Não existe aqui mesmo. Se 사� a mina. Quecko cassa o Senhor. Que só Jesus Cristo cai a chão. Que só Jesus Cristo guar O que você fez na medida? É o Espírito de Deus, Senhor, que for a marcha de victória em victória. Obrigado, Senhor, porque você tem a bendi a família. O que você quer que você tenha ou que você tenha espelho, ou que você tenha espelho, ou que você tenha espelho que você tenha, ou que, Deus, que você pode se torne em seus olhos, ou que você tenha currido isso, ou que você fique em uma hora especial, ou que você tenha uma coisa especial Obrigado por cinco anos de graça, Senhor. Obrigado por cada salmista que nos abençoe, que nos sentimos quase ao 7ª Ciel, Senhor. Nós vamos continuar a abençoe você. Satan não é tão feliz, não é? Satan não é tão feliz por nós. Satan sempre quer para nós acriste, Senhor. Não pode nos suplê. Satan envolve as flechas, todas as mães sobre você, Senhor. Esse Espírito de Deus, combate para você. Para o poder, Senhor. E para o poder, Senhor. A toda a puissance da vida. Para o poder no Senhor, Senhor. Cada vez que nos lidarrem na igreja, Nós vamos nos deporajar, Senhor. A gente que vive até hoje, Nós vamos pagar ou não pagar a trânsa, Senhor. Porque a gente que nos trânsa nos centros de graça, Para nos levarmos para nós. Para nos perseverar até o fim. Para nos perseverar até o final. Para nos dizer ao Senhor, Para nós, meus servidores e meus pecados, meus places, que você quer para nós. Quem quer a família e a família, Senhor. Quem quer a Deus a cada um que faz parte, de grupos louvores na igreja. Quem é? Grupo de dama, Senhor. Chaque entidade na igreja, musiciê, nós nos damos no mundo. Obrigado por todo o bello chão que nós já estamos esperando. Nós vamos continuar a nos chão de servidor. Chaque salmista que já está cantando, Senhor. Nós vamos ouvir o magas. Nós vamos cantar lá, e porém Satan não pareceu para a casa. Nós vamos cantar, Satan vai tentar, mas a triste. Mas nós vamos ao nome de Jesus, Senhor. Nós vamos poderá-nos. Nós vamos ao nome de Jesus de Nazareth. Nós vamos poderá-nos, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque ninguém vai retirar a joia. Todos os salmistas que já está cantando, para o salmão de Deus, ninguém vai retirar a joia ao nome de Jesus. Que maldade vai retirar a joia ao nome de Jesus de Nazareth, Senhor. Que problemas, calamidade, recém, recém, vai retirar a joia ao nome de Jesus de Nazareth. Porque a joia que nós vamos colocar no canoas, nós vamos continuar a viver ao cerco de ser, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque eu estou a peinado por isso. eu estou a peinado, você está impunerado, eu estou a peinado, Senhor. Eu estou a marcar a joia, eu estou a peinado, eu estou a peinado, eu estou a peinado, eu estou a peinado. Eu estou a peinado, mas está lá. Porque o povo tivesse que o Senhor, uz a gente, a gente, com a gente, tem andado, Dê-me para que toda a família, se viremos, secunde, Fique-se afinal! Entre as boas e seva, porque caça e pares nas boas. no nome de Jesus de Deus. Amém, Senhor! Seamos todos juntos! Para que continuemos a viver sem a que este Cancer. Bebora-se que todos você nos combatemos a Deus, Senhor. Dê-me a toda a fé, no nome de Jesus Cristo que vive e vive. No seem assim. Amém. E, me engano. Deus, me engano, Amém. 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 que é muito importante. Eu gostaria de todo mundo que está aqui. Desde o tempo que você está aqui, David J.B.L. Não deixe de ter todos os artistas. Just know ele. Ele é o servidor. Ele é o mundo que me manda para usar ele para obter o povo dele. Primeiro, eu quero dizer que agradeço a todos os campos. Obrigado a todos os campos porque hoje, se nós somos nós mesmos. E até agora, não é o meu lado direito, nós não somos presos. Nós presos sempre dizem que nós nos campos falam em pila. Os amigos nos campos para vir aqui. Os amigos disseram David, eles disseram David, é o meu pai. Nós nos reunimos em pila. Isso faz um prazer. Para isso, a cháfra, você evita em pila. Eu comecei a prever. Desde que eu aprendi em pila. E se eu passei para a zona de Rafael, desde que eu aprendi milo, eu comecei a prever. Eu disse, bom Deus, eu aprendi em pila. Eu comecei a bagaio para me aposar, para me aposar, para me aposar, para me aposar. Eu comecei a prever. Eu comecei a prever. Eu comecei a prever. Eu comecei a prever. Não funciona. E não se cambera em cima de você. Tem pessoas que conhecem o malade. Tem pessoas que conhecem o bagaio em cima de você. Não se cambera em cima de você. Ninguém que faz o bagaio em cima de você. Não se cambera em cima de você. E não se cambera em cima de você. E aí, você pode tocar em cima de você. Ingeniores, eu vou fazer isso, por favor. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não, não. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou falar que você não quer se cambera em cima de você. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O nome do Jesus. Faz isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Faz isso. Agora, você está caindo. Você está caindo. Agora, todos, quem está malade, quem sente o corpo funcionar normalmente, caindo, caindo juntos. Todos, repete depois. Nenhuma malade, que está caindo, natureza, ou sur-natureza, eu vou declarar, sair! Agora, deixe a caio, deixe a caio, deixe a caio, deixe a caio, vire a face ouverte à caio. Vire a face ouverte à caio. Depois, vocês dizem a caio. Quando nós dizemos a caio, é para que a sua palavra, não é o que a sua palavra. Quando a sua cria, é para que, a sua felicidade, nem o que a sua caio. A caio! Depois de você Os filhos de maledicção Quem é? Quem é? E aí, pôssemos, rir Vamos falar 1 Consente-se, consente-se 2 E aí Passe-se, pousse-se, pousse-se Pousse-se, pousse-se Pousse-se, pousse-se Pousse-se, crie Victoire Pousse-se, pousse-se, pousse-se Pousse-se, pousse-se, pousse-se Pousse-se, pousse-se, pousse-se kepada Anda Dostei Para quando você Pegui C como que você Ele Legenda por Sônia Ruberti 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 A gente vai lá. A gente vai lá. Diz. Eu sou o mesmo que eu veni. Eu sou o mesmo que eu veni. Aleluia. Diz. Diz. A gente vai lá. Tente, tente, tente. Diz. Diz. Para guarde. Realite. Més tende. Sa ferite a tiw. Guarde. Para guarde. Realite. Més tende. Sa ferite a tiw. Bom bom. Jezêdi. Més se chemen. La ferite. E la fi. Guarde. Jezêdi, cê la ferite. Cê pas yon ferite. Més se la ferite. Cê kis al zou. Guarde. Realite on cadê. Kis al jém. Luz ou ay si fini. Realidades que não tem nada Nem todas as realidades Há que tivéssemos Que não tenha sido a liberdade Lá é ser o terra Que diz Eu conheço os projetos que eu formo Des projetos de paz E não Eu conheço os projetos que eu formo Des projetos de paz Adore! Os diabos foram saibiam para matar, foráguham, para frusu, os o timeums foram saibiam para achar a vida! Saiba, vejam. Aqui eu lhe darei o poder de marchar sobre os tempos, sobre toda a Palmação dos ennemis e nada pode! Aqui eu lhe darei o poder de marchar sobre os campos! Cielão.. Cielão.. Em primeiro lugar Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. 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 Por que amém, o amor Balance a luz, dê que fala. O Espírito Santo, no Espírito Santo. O Espírito Santo Sim, 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 sim. A gente maledra. Amém. 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 Sim, que a luz, a luz, é isso mesmo. Se sofre, é o bem, se sofre, é o bem. O que você não deixa o espírito? O espírito é o bem. O espírito é o bem, se sofre o bem. Se sofre, é o bem. Se sofre, é o bem. Se sofre, é o bem. É só o fai prônê É só o fai prônê Diz assim Mabdomine Mabdomine Sous fosfé noyau Sous fosfé noyau Sous fosfé noyau Mabdomine Mabdomine Sous fosfé noyau Sous fosfé noyau Sous fosfé noyau Sous fosfé noyau Mabdomine Sous fosfé noyau Sous fosfé noyau Mabdomine C overwhelmed Of course pen na heightened Yeah Of course pen nahta Todes que coração para não munir a vida Inscreva-me Muita a vida Muita a vida Muita a vida P done の Puc clare-la Fique a morte 있다 No chão A segunda vez nós somos com seu Um bat-chê é seu Um bat-chê é seu Um bat-chê é seu Um bat-chê é seu Gaman vai sofrir em knees e, were so원 Gaman vai sobr Children hava sangha Era então o trabalho em assembleia Gaman vai sofrir emzukl舞 Gaman vai sofrir emerem Gaman vai para sofrir emaczy� BLAH Gaman vai sofrir em knees e, were so Polski não tome sangra não tomeσou não tomeis para Então não tomeis para E a luta levou, se rezeir, não é o que tu mais qu'estes, que a luta levou, se rezeir. E a luta levou, se rezeir, se rezeir, e a luta levou, se rezeir, se rezeir, Mente a tua vida, mente a vida Não tem problema Não tem problema São que os cristãos estão criando Não tem como é os soldados Não tem como os soldados O bagelho que tombe, que a messe já vai comer Solé, solé, solé Se me deriva a léver Se me deriva a léver Solé, solé, solé Se me deriva a léver 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 Um abril em ver O sol é que a couche Um abril em ver 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 E você vai viver A sua vez A minha vida A minha vida Aclame-me, meu Deus Aclame-me, meu Deus Aclame-me, meu Jesus Aclame-me, meu Deus A minha vida A minha vida Aclame-me, meu Deus Aos de vida Meu Deus Aos de vida Meu Deus Amém Eu te digo Que a grande joia Para que eu me adora Para que eu me adora Essa adoração que é parecida Amém, meu Deus Aos de vida Aleluia! Quem merece toda a glória? Quem merece toda a adoração? Quem merece toda a glória? 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 Aleluia! Quem merece toda a glória? Porque é a única que merece isso. Aleluia! Ele é o Alpha, ele é o Omega Ele é o começo, ele é a fim. Aleluia! Aleluia! Eu quero a glória e a glória. Eu quero adorá ao Senhor. Porque você merece toda a glória. Aleluia! Aleluia! Fez, ele é o primeiro. Essa é a glória. Ele é o meca No ano eu sei O merite Tudo o amor Aleluia O céu é o mar Amém, 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 Amém. Amém, Amém. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Sou você é meu sonho de pé Você é meu sonho de pé A minhaır intense Meu chebre é measure A minhaırAngel A minhaır ê tickets Eu sou você é meu sonho de pé Amém. 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 Le Cé havre, É lá, óh, 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 óh. É lá, óh, 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 óh. É lá, óh, óh, óh. É lá, óh, óh, óh. É assim, Jesus Por sua puissance, ele transforma Por sua puissance, ele vive Por sua puissance, ele renouvel Por sua puissance, ele transforma Por sua puissance, ele transforma Se paraliza cada puissance, ele transforma Se paraliza cada puissance, ele transforma Se paraliza cada puissance, o nacionalismo Por sua puissance, ele contenta O Senhor é lá O Senhor é lá O Senhor é lá O Senhor é lá C'est pour que tu fasses Tu fasses de son le ma prier C'est pour que tu m'en fasses C'est pour malade guérir Le mime levé C'est pour Tu fasses Elucine C'est pour que tu fasses Malade guérir Malade guérir Le mimelevé Alléluia Et translations Que é um bagai não lave Que é um pouco, João Que é um pouco, João Sente, respira, beijo Que é um bagai não lave Que é um pouco, João Que é um pouco, João Que é, Sente, respira Sente, respira, beijo Que é um bagai não lave Que é um pouco, João Que é um pouco, João Se, respira, beijo Se, respira, beijo Que é um bagai não lave Que é um pouco, João Que é um pouco, João Se, respira, beijo Que é um pouco, João Se puder, se puder ou fugir Sem rumal a querer a mente ver Se puder, ser, 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 herói, ser Se puder ou fugir, se puder ou fugir Sem rumal a querer a mente É por te fazer, te fazer e sol é uma priê É por te moho curir, se não me arraguerir em me ver É por te fazer, te fazer e sol é uma priê É por te moho curir, se não me arraguerir em me ver É por te fazer, te fazer e sol é uma priê É por te moho curir, se não me arraguerir em me ver É por te fazer, te fazer e sol é uma priê É por te moho curir, se não me arraguerir em me ver É por te moho curir, se não me arraguerir em me ver É por te moho curir, se não me arraguer em me ver É por te moho curir, se não me arraguer em me ver É por te moho curir, se não me arraguer em me ver você merece o qual, você não pode ou não. Você merece o qual, você não pode ou não. Amém. 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 C'est tout. Amém. 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 Pututã, marcha teu pisã Que é Pututã? Pututã, declara Pututã Pututã, vai amo com fé Surtuã nu, surtuã nu Surtuã nu, surtuã nu A ful, a ful, a ful, a ful, a ful Pututã Na chante Na chante Ti pututã 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 Que vai a pôr em mim Pelo que eu há cumprido Suteia Nas cêla Que vai a pôr em mim Com soledade Com soledade Com soledade Com soledade Que vai a pôr em mim Que vai a pôr em mim Com soledade Com soledade Suteia Nas cêla Que vai a pôr em mim Com soledade 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 L'abdominé, l'abdominé L'abdominé a soya Como dikweza? N'yem bagaí fã repete l'bou el N'yem bagaí fã confese l'bou el L'abrenye sou la vima L'abrenye sou famima L'abrenye, aleluya Sou etmim yo, sakpaple wem yo Sakpletou yem yo L'abrenye, l'abdominé sou insécurité L'abdominé sou insécurité L'abdominé sou insécurité L'abdominé sou maladie Manati a so notre pote Mel et dianel desarmé A so no A rabashatay, a rabashatay A rabashatay, a rabashatay M'le kek moun levé meon, ou bralé Gekek bagaí fã repete l'bou el Se pa situation pou change l'angaj Men se l'angaj Ki dwe chanje situasyon Est-ce que gen moun Ki tende samedi la Se pa situation pou chanje l'angaj Men se l'angaj Ki pou chanje Situasyon Jezu aprenye Se pou gade problem nan Nan je pou di Bon die aprenye sou Bon die aprenye sou la vim E si labrenye sou la vim Li reniye sou tout sa Regade ma Li reniye sou tout sa Katoure ma Li reniye sou tout sa Ke pou rive Situasyon Mbade le kek moun Bade le kek moun Faut nous y aller Musique nous parlie chanter la Vous souhaiter que monsieur paré Vous mettez le sous écran pour chanter la vingt Todos os adoradores, mas todos os adoradores, mas todos os adoradores, não há adoradores sem testemunha. Bom dia, bem, nós temos a igreja. Amém, 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 amém. E a palavra de Apocalipse que diz isso, é que nós vamos vencer o dragão para a palavra de nosso testemunha. Então, nós vamos testemunha, vamos nos cantar, vamos nos cantar, vamos nos cantar e cantar. Satisfaction, Satisfaction, o mundo está procurando, Célebrité, riqueza que a passada, não há ninguém passada. Não, a vida é entrada, para arrumar toda a bagagem. Não, amém, Des imens comblés Toda sozinha que o passado Ofrindio Paga Pai meu passado Pai meu passado Seigneur Pai meu passado Est-ce que você quer chante isso com nós? Leve-me, você quer dizer isso? Satisfação No mundo está No mundo está procurando Célibrité Célibrité Richesse que está passando Não há de ser passando Não! Não você quer entrar O que se vai assder O que se vai assder O que se vai assder Não há de ser Não há de ser Existem todos Que você quer que o passado É Sistema Não há de ser passando Arramatório Não há de ser passando Não há de ser passando Seigneur, não há o meu passado Eu me conheço, é verdade Deuxième coupla Eu não tenho perdido Mostra a faibras Amém Agora eu não me encheve E a defração Amém, amém, amém É isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí É isso aí Não se comprena Não se comprena Para que a vida se tornou A cidade não se tornou Não se comprena Não se comprena Vivo, parceiro Vivo, parceiro Você é o Vivo, parceiro Para que a vida Vivo, parceiro Vivo, parceiro Você é o Valer, 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 valer Por que você ente à minha vida, poderá, comer no Future, este é o jeito O que você está no final? O� leverA minha vida помeen O que você está no final? O melhor que você é o que está em reais Beka para a minha vida, é o futuro a assumir O chanje tristesse ou joie O leve mundo na poussinha O chanje want your manjoie Pague no frio O chanje risco O chanje tristesse ou joie O leve mundo na poussinha O chanje want your manjoie Pague no frio O chanje tristesse ou joie Simitia tristesse ou joie O fez o mort tristesse ou joie Pague no frio Pague no frio O chanje tristesse ou joie Pague no frio 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 O chanje tristesse ou joie O leve mundo na poussinha O chanje tristesse ou joie Pague no frio O chanje tristesse ou joie Pague no frio Pague no frio Pague no frio Simitia Simitia tristesse ou joie O chanje tristesse ou joie O chanje tristesse ou joie Pague no frio 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 O chanje tristesse ou joie Pague no frio Pague no frio O chanje tristesse ou joie O chanje tristesse ou joie Pague no frio Pague no frio Pague no frio Simitia tristesse ou joie Pague no frio 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 Amém. 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 O que você quer dizer, você quer dizer, eu vou avançar. Li-l-ba-li-sak-pi-shem-pa-se-sah Est-ce qu'on tente ça? Est-ce qu'on réalise ça? Dis ça! C'est-ce qu'on réalise ça? 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 Amém. 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 Amém, amém. 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 Amém, amém. Ele que bebeu, que faz-lhe isso. E fé, o grau, se por vir, faz-lhe isso. E prau, pra fé, o que vem, o que vem, o que vem. Ele que bebeu, que faz-lhe isso. E fé, o grau, se por vir, faz-lhe isso. E prau, pra fé, se abençoe. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Segu, 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 segu Onde é sur, onde é sur, onde é, generaça Sufame, suzame, supedido, aprendido Segu, onde é sur, onde é, generaça Sufame, supedido, aprendido Segu, onde é sur, onde é, generaça A mer, a mer, a mer, a mer, a mer C'est pour ça, j'y donne la vie A mer, a mer, a mer C'est pour ça, quand j'ai compris A mer, a mer, a mer A mer, a mer, a mer Aleluia A mer, a mer, a mer 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 A mer A mer A mer, a mer A mer, a mer A mer, a mer Amém 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 Amém. Amém. Aleluia. Nous sommes d'un cri de joie. Nous sommes d'un cri de joie. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Aleluia. Oh. Aleluia. Aleluia. Le même heure dit. Oui, le bonheur et la grâce. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Eternel. Jusqu'à la fin de mes joies. Oui, le bonheur et la grâce. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Eternel. Jusqu'à la fin. Encore vous-même seul. Oui, le bonheur et la grâce. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Eternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Béni soir, l'Eternel, mon rocher. Qui exerce ce past online. Jusqu'à… A conselho! A conselho! A conselho! A conselho! Eu fui tudo, eu fui tudo, eu fui tudo A direito do Eternel é elevado 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 Fiquei para nós Quem será contra nós? Para você transformar em benediction Para você transformar em benediction Para você transformar em benediction For nós transformar em benediction Para nós fizesmos positivos Em nome de Jesus Christ De Nazareth Para nós instrumentos útil Instrumentas de grande valor Em nome de Jesus A grande valor Em nome de Jesus Christ De Nazareth Béni on l'autre, béni on l'autre, béni on l'autre Que bon Dieu béni on A tout temps d'accord, bon l'autre rendez-vous Merci en pile, nous remerons en pile Bon Dieu béni on l'autre Pas juste salue, même béni, béni Sordi à priver au nom de Jésus Béni on l'autre, que bon Dieu béni on abondamment Sous de vie, bon Dieu béni on abondamment Que continuez béni